Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Jogatech E hoje nós vamos mostrar como desmonta um Acer Aspire 5742-6691 É um Acer bem antiguinho Eu estou vendo aqui que ele é um i5, deve ser da primeira geração Porque é 460, não é nem mil, mil né 460, hoje em dia está no 11 mil Então cada numeração dessas aqui seria uma geração E como esse aqui é 460, eu acho que é da primeira geração É um Acer bem antiguinho, ele estava no Windows 10 Estava sendo usado aqui na fábrica, ele estava com SSD Só que deixaram cair água nele Eu tirei as fotos dele molhado Eu tentei abrir ele e tentei ver se estava funcionando Mas assim, deu pau na placa mesmo Porque está cheio de aquelas coisas branques, branquiçadas De quando uma placa fica com muito tempo molhada Ela começa a criar aqueles inabres, aquelas coisas que estão já estragando E a máquina estava ligada, estava na tomada Então choveu em cima dela, deve ter dado curto Então aqui eu vou mostrar para vocês como desmonta essa máquina Eu montei ela de novo direitinho Para mostrar passo a passo como desmonta Nessa máquina aqui nós vamos soltar os parafusos atrás E depois soltar o teclado também Eu já vou tirar aqui a bateria Tem que desbloquear aqui Destravar e agora a gente consegue abrir aqui para tirar a bateria Ela tem alguns parafusos Nós vamos tirar aqui também os parafusos Então aqui, essa máquina tinha até uns parafusos faltando também Mas você tira esse parafuso, esse parafuso aqui E já consegue tirar essa parte aqui E você tem acesso tanto à memória RAM A gente só abre aqui a lateralzinha e ela já levanta Memória RAM provavelmente não estragou Vou testar depois em outra máquina Nós vamos... nós temos que soltar os parafusos do HD Aí você tira aqui os parafusos Esses parafusos aqui já vão sair Então você tira a tampa e você tira os outros parafusos Depois disso é só você empurrar Aqui que ele desencaixa Ele é só encaixado aqui Porque os parafusos que estavam travando ele São esses dois aqui São presos aqui Desencaixou ele Você tem que descer ele até o final aqui Porque ele só sobe por aqui Porque ele tem essas travinhas aqui Ele sobe aqui no final aqui Só você não consegue puxar um pouquinho e soltar Vem até o final aqui Soltou E o SSD eu posso balançar mais Porque o SSD é físico Não tem a parte móvel O disco lá que pode bagunçar Então ali é mais tranquilo de mexer Aqui eu já soltei esses parafusos Já soltei esses periféricos Posso soltar a placa de Wi-Fi Para usar em outro computador Mas eu vou deixar aqui Quando precisar eu uso Então eu vou tirar os parafusos Aqui estava sem parafuso E esse aqui é o parafuso Do CDRU Dessa forma a gente libera o CDRU Para ele assar Mais dois parafusos aqui Aqui não sai os parafusos Eu preciso tirar esses pequenininhos aqui São os parafusos minúsculos que tem aqui São quatro de trás Embaixo da bateria Para vocês verem o tamanho Vamos dar uma conferida Esse aqui não saiu O parafuso está solto Mas ele não levantou Tirei todos os parafusos Agora Nós temos que tirar os parafusos Aqui está até levantando Já porque esse teclado aqui está meio Esse monitor aqui está meio bagunçado Aqui Agora nós vamos tirar no teclado também O teclado Tem alguns computadores que você tira por baixo Esse aqui é por cima E tem uma garrinha aqui Que você empurra lá para cima Ela libera Aí você levantou a primeira parte E você vai empurrando os outros aqui Deixa eu enverter minha mão aqui Para vocês conseguirem ver Uma, duas Um, dois, três, quatro, cinco, seis garrinhas Na lateral aqui Pronto O teclado solto A gente vem e puxa para frente Aqui a travinha do teclado Pronto Soltei o teclado Estava molhado Na época também Estava molhado E agora nós vamos soltar os parafusos Tem vários parafusos aqui Que também Que prendem O computador ao contrário também Prendem essa tampa da frente aqui Bom para os computadores novos Não tem que soltar essa parte Se soltar por baixo Sai a tampa de trás todinha Esse daqui nós temos que soltar Solta a parte de cima dele Na verdade Pronto Soltei tudo Como esse computador aqui É um computador antigo Está tudo meio quebrado Entre os dentes também já Aqui nós vamos soltar O do botão power Vamos puxar do mesmo jeito Do monitor A gente puxa a travinha para frente E agora já libera o Do botão power Solta o botão power Tem aqui o do touch Que a gente puxa para baixo Soltei E agora Tem mais um aqui só Que é o do alto-falante Que tem aqui Soltei o alto-falante Agora Se ele estivesse Bem travado A gente poderia Fechar aqui Deixa eu ver se consigo Fechar ele aqui Você viria aqui por baixo Ele tem essa emenda aqui Você poderia soltar por aqui Assim não precisava nem colocar Cartão de crédito Não dá para soltar Então você vem aqui assim Empurra e ele já soltaria Aí você já vai soltando ele Se caso ele estivesse Destravado Você põe aquele cartão De crédito de plástico E você vai abrindo Ele estava destravando ele todinho Deixa eu abrir de novo aqui E aqui nós soltamos ele todinho Aqui é o touch O alto-falante Que eu falei que eu soltei E o botão do power Aqui está o computador Aqui está o monitor O monitor está meio quebrado Mas se vocês verem Eu tentei para limbar Mas tem umas partes Esbranquiçadas aqui Que são da água Você vê aqui As partes limbras Esbranquiçadas aqui Tinha um monte de água Aqui eu tentei limpar Joguei arco Tirar toda a água Mas não foi Deve ter dado pau na placa Mas dá para aproveitar Alguns componentes Mas você tem algum outro Computador igual Você consegue tirar E colocar esses botões aqui Que é o do Botões não Esses conectores Que é o do USB Agora tudo que está ligado Na placa Está morto mesmo Vem tuinha Monitor Está funcionando Pode estar funcionando O monitor Que você solta aqui Pode estar funcionando ainda Tem várias coisas Aqui é o conector do CD-ROM Está funcionando Só você tirar e usar Mas tem várias Várias coisas Que você pode usar aqui Mas a princípio Aqui você tem a placa Se quiser tirar a placa Você solta os parafusos e tira O cooler E o monitor Aqui que você solta Aqui são os fios Do Wi-Fi Que estão aqui embaixo Você não precisa soltar Essa máquina Que é legal Que você não precisa soltar A placa Mãe Para poder trocar A memória RAM Deixa eu virar aqui Que esse negócio aqui é duro Você pode soltar O Wi-Fi por aqui Tirar a bateria Para aproveitar Em outra máquina Também E o HD Então você consegue desmontar Sem ter que tirar A placa Mãe Do lugar Beleza pessoal Então espero que vocês tenham gostado De ver aqui a desmontagem Desse Acer Aspire 5742 Series Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se gostaram Deixem seu like Se inscrevam no canal Compartilhem com seus amigos E até o próximo vídeo Um grande abraço Tchau Tchau